Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo aqui para o canal. Portanto, você já conhece muito bem aqui a Isabel, conhecida nos vídeos através do Patônio Adisabel. E a sua irmã que é a... Ernilda. Ernilda, vocês são dez irmãos. São. E um dia quero mostrar toda a família aqui, são bastante gente. No entanto, vocês são doze pessoas em casa, quer dizer, em família, porque a maioria dos irmãos tudo viajando, né? É. Bom, no entanto, meus amigos, conforme você já viu no título do vídeo, a nossa amiga de Isabel, recentemente, por fatalidade do trânsito, da imprudência, você veio perder a sua cunhada e pelo um triz não perdeu o seu irmão. Então, eu quero que vocês relatem toda a situação. Vocês estão passando por um momento muito difícil, porque perde uma cunhada, o irmão ainda está numa situação muito delicada e sem trabalhar, sem dinheiro, tem dois filhos que estão lá em São Luís do Maranhão, que é em Timon. É. Em Timon, Maranhão. Portanto, eu quero que você explique o que está acontecendo. Mas, desde já, eu sei que vocês estão fazendo uma campanha para arrecadar valores, para curtirar remédio e comida, e até mesmo vocês estão em pensamento de trazer ele para cá, para o Piauí, para a casa dos seus pais, né? Sim. Pronto. Fique à vontade para falar. Assim, no último domingo, às seis da tarde, o meu irmão foi receber um dinheiro, porque ele estava trabalhando, e aí recebi o dinheiro no final da semana. Então, ele foi, no domingo, juntamente com a esposa dele, ao retornar para casa, e, infelizmente, um carro bateu na traseira da moto dele, trazendo um acidente muito triste, que, em tanto, tirou a vida da minha cunhada, e, pelo trisco, o meu irmão também não veio a falecer. Mas, ele se encontra num estado muito delicado, não pode trabalhar, não pode caminhar sozinho, não se alimenta, precisa de muita medicação para ele tomar, e tem duas crianças pequenas. Tem uma de 10 anos, outra de 12 anos, inclusive, essas crianças, uma delas está com trauma, que está indo lá no cemitério da hora, querendo falar com a mãe. Sábado, eu fui para lá, para a casa dele, ele saiu, aí ele chegou, eu perguntei, o Emerson, você estava para onde? E ele respondeu, tia, eu fui lá no cemitério falar uma coisa para a minha mãe. Então, isso é muito dolorido, para a gente, para a família. Houve uma inocência, né, de alguém que acredita que a mãe possa ouvir, né? E fica também aí o pai traumatizado, porque viu a esposa falecer, e sem poder fazer nada, e o pior é que foi pego de surpresa por trás, né? E a pessoa, o condutor do carro, do veículo, fugiu sem prestar nenhum socorro, deixando aquele casal jogado, que ele tinha ido buscar dinheiro, como só, conforme você falou, ele recebe por semana, que é um pedreiro, né? E voltava com esse dinheiro, que alguém usou da situação, ainda tirou o dinheiro que ele estava no bolso e levaram. Roubaram, não é levaram, roubaram, pronto. E aí, como é que fica uma situação dessa, né? Então, vocês estão em uma campanha aqui, tem uma campanha lá, a sua campanha agora que entrou 300 reais, né? Foi. Que ele precisa de consulta, porque ele não quebrou, até então não se fez um rauchis, mas, já que ele está em possibilidade de caminhar, porque o corpo inteiro ficou ralado, perdeu as unhas, né? Nesse acidente. E precisa fazer uns exames, ou até mesmo rauchis, para saber como é que está. E aí, o que ele tinha no bolso foi levado por aquelas pessoas que não têm coração, de ver alguém acidentado, quase morrendo, usa de má fé para assaltar alguém, que para mim foi um assalto, assaltar alguém que acabou de ser atropelado, né? E aí, está aqui a família de lacerada, também sem condição, sem recurso, que nesse momento, a sua mãe está para lá, né? Tá. E você esteve lá, chegou ontem. Eu cheguei ontem. Então, você que presenciou lá toda a situação, e, nossa, é cortante, é triste você ver uma situação dessa. É uma situação muito delicada. A gente tem a família da gente, então, de repente, a gente se pegue, de surpresa, quando a gente pegou. A gente vai, tomaram em um tomo de visitar, fazer uma visita boa, e a gente encontrar o estado que eu encontrei, o meu irmão, encontrar a minha cunhada dentro de um caixão, justamente pela imprudência de um irresponsável que não teve. que cada segunda, cada minuto, acontece no trânsito, infelizmente. É a duas coisas que mais arrebentam as famílias no trânsito, é a velocidade, e depois vem o álcool, o alcoolismo, né? Nossa, todos os dias, ficam famílias de lacerada, e sem nada poder fazer. E a gente está fazendo essa campanha, como você já falou, porque a minha mãe não pode cuidar dele no Maranhão, porque ela também não é muito boa de saúde também, então ela depende da gente aqui, depende da Isabel, a Isabel que cuida da mãe mais, porque eu vivo uma parte na Esperantina. Então a gente está fazendo essa campanha, justamente para trazer ele para cá, para ficar mais perto da gente, para a gente poder cuidar, para a gente poder ajudar a nossa mãe, porque ela não pode cuidar dele lá sozinha. A idade também tem problema de pressão, e o emocional dela também, com certeza a pressão subiu, né? Isso, com certeza. E o seu pai também está para lá também, né? Está. Subiu, ela passou mal, porque quando veio a notícia para nós, veio que os dois tinham falecido. Meu Deus, você já imagina. Os dois tinham falecido, ela passou bastante mal, e a gente ajeitou logo para ela ir, né? Sim. Mas, depois veio a notícia, que ele estava no hospital, já tinha acordado. Sim. Porque realmente, vocês têm um vídeo dele aí, nossa, está muito machucado mesmo. Eu tenho um vídeo, eu tenho uma foto dele, que eu tirei ontem para sair. Você envia algumas fotos para mim aqui. No entanto, no Timon, qual o bairro lá do Timon? Não é justamente na cidade mesmo. Na zona rural de Timon? Na zona rural de Timon. Como é o nome lá da zona rural? A zona lá é São José dos Perdidos. São José dos Perdidos, município de Timon, Maranhão. Isso. No entanto, qual ajuda, gente? Se você tiver um carro, um ônibus, alguém que está assistindo esse vídeo, que queira fazer essa gentileza, esse favor de... Que não quer arranjar um transporte ou ter condições financeiras, já traz ele para cá, né? Sim. Para estar perto de vocês, assim vocês poderem dar uma assistência melhor para ele. E mais perto da família, que nesse momento, a perda da esposa, longe dos pais, uma das crianças traumatizadas, precisa de mais gente, da família perto dele, porque senão, como é que fica a mente, né? Sim. Ou seja, situação muito difícil. É difícil. É. No entanto, meus amigos, vamos dar essa força aqui à família da Isabel, que está passando por uma situação muito difícil. E essa situação, ela piora mais quando não se tem os recursos, que é o dinheiro, né? Porque com certeza, se vocês tivessem dinheiro, eles já estariam aqui. Com certeza. Aí vocês se reuniram, pagaram as passagens dela para ali e voltaram lá para Timon, né? Foi. Sim. Porque essas coisas só pegam a gente de surpresa, né? É sempre assim. No entanto, que eu vi nos estados da Isabel, eu falei, meu Deus, você botou lá a luta, enfim, eu falei, meu Deus, a irmã da Isabel, até então achei que era tua irmã, aí depois soube que foi a sua cunhada, e aí de imediato, já havia uma campanha para arrecadar valores, para, como você acabou de falar, para curtir aí remédio, e toda a situação, pessoa simples, que mora na roça, mora no interior, e ele tinha um emprego, ela não, né? Não, ele trabalhava de empreendedor. Sei. E aí justamente, buscando esse dinheiro, já trabalhado. Ela fazia alguns biquini lá também, ela costurava roupa, ela manicure também, manicure, ela fazia alguma coisinha, para ajudar também lá lá. Aí com a ideia de vocês, é trazer ele para cá, até enquanto ele se recupere, que ele melhora a mente, aí depois, porque lá é a dele, a casinha lá, é o terreno dele, é a casa dele, e depois voltar para lá, quando estiver estabilizado, quando melhoradamente, porque esquecer não tem como, mas... A casinha dele, o sonho dela, era ter a casinha, aí ele ajeitou e fez, é assim que ele fez a casa, ela faleceu. Ah, a casa foi feita agora, recentemente, né? Foi. Ou seja, como é que pode, essas fatalidades, de alguém que tinha um sonho, de ter uma casa própria, e aí mora poucos dias. Aí ele ia fazendo devagarzinho, devagarzinho, até que fez um, mais ou menos, né, dele lá? Não é o nome dele mesmo? Hernandes. Hernandes. Uhum. Hernandes, se acalmem, vai sair dessa, mentalize coisas boas, né? Isso. Então era isso, meus amigos, o vídeo que a gente queria trazer para o nosso canal TV Cultural Chico Museu, no entanto, que aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, vai ficar aqui as informações bancárias da nossa amiga Isabel, que é o seu Pix. Se é alguma pessoa, não, Chico Museu, eu preciso ajudar, minimizar essa situação, você tem contato aqui, através do Pix, que, eu não sei quanto que é um frete lá de, de timão para cá, ninguém sabe, né? E ele nem aguenta, Chico, ele está sentado, ele só aguenta ficar deitado. Pronto, aí não pode vir também de ônibus, tem que ser um carro particular, né? Ele está deitado, assim, de peito para baixo, ele não pode ficar deitado de costas. Porque as costas que ralou todas, tem que ser um carro que, com essas adaptações, né? Isso. Sentar também, ele também não pode sentar também, porque aqui está todo rasgado, aqui nele também, ele tem que sentar, só se for de bandinha. No entanto que, pelo um triz, né? Porque ela, os cabelos dela, eita, Isabel está com, pode mudar um pouco aqui. Ela arrancou os cabelos desse lado, da cabeça dela todinha, todo, 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 ela arrancou. Pois é, ficou no parabrisa do carro, né? Aí você pergunta assim, sim, mas como é que foi pego por trás, o carro bateu na moto, mas naquela hora, roda, meu Deus do céu, e aí, muito difícil. Pois é isso, meus amigos, nossa amiga Isabel está passando para a situação difícil, de Isabel e suas irmãs, toda a família, num assunto delicado, assim, de perda de parentes, e a situação financeira, e deixa toda essa tristeza na família, dessa perda irreparável que é da cunhada de vocês, e de saber também que fica aí o seu irmão, com essas duas crianças, e muito doente, muito doente, a ponto de nem poder caminhar. Então, que possa ser levado o médico, para que, muito em breve, recupere a saúde. e na vinda dele para cá, naturalmente, você já encaminha aqui no, no hospital aqui de Esperantina, né? É. Vocês querem ver aqui perto com vocês, para... Para ajudar, né? Para vocês ajudarem, porque lá, tem uns vizinhos e entende, mas aí, a família nesse momento... Família em primeiro lugar, né? Pronto. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, sim, só... Estão sem palavras? É, sem palavras. Sem palavras nesse momento, para mostrar qualquer coisa. E, só agradecer a você também, você está aqui ajudando a gente. Só uma ponte. Tenho certeza que nossos amigos vão ver, que a situação de vocês, em nome aqui da Dizabel. É, Dizabel. Lamentável. Vou dar um abraço para todos, né? Sim, sim. Lamentável, lamentável, lamentável. Lamentamos muito. Recentemente também, postei nas minhas redes sociais, que uma ex-patroa, a qual nunca me esqueci deles, eu tive dois patrões. Os patrões eram compadres, e uma época eu trabalhava para os dois. E ela, acho que dirigindo o carro, faleceu ela e suas duas filhas. Muito triste. Três pessoas faleceram. Muito triste. A gente olha a foto e lê a mensagem. Você não quer acreditar que aconteceu aquilo. Aquela forma tão trágica, tão... A gente não quer acreditar na ela. É verdade. Três, três. Lamentamos. Pois muito obrigado, meus amigos. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.